Durante a reunião do CAI Suframa, que marca o 55º aniversário da Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima reforçou que o modelo tem dado resultados para todo o Brasil, destacando a série de movimentações em favor da Zona Franca desde o início da gestão em 2019, a fim de manter a atratividade para empresas realizarem investimentos no Estado. Entre elas, a criação de um comitê de assuntos tributários estratégicos articulação contra a redução linear de 25% no IPI e a renovação de incentivos fiscais até 2032. Algumas dessas empresas só tem viabilidade no Estado do Amazonas se também tiver os incentivos fiscais do governo do Estado. E nós provogamos essa lei de incentivos fiscais sem alterar um ponto percentual sequer por mais 11 anos. Essa foi a primeira reunião do Conselho em 2022 e ocorreu em formato híbrido. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em Amazonas 1.com.br